Estamos aqui na Suíça, a centenas de quilômetros da Espanha e da Alemanha Pra ver uma cerimônia que demora duas horas, mas todo mundo só quer saber a última coisa Quem vai ganhar a bola de ola? Será que esses são os indicados da bola de ola? Aqui temos Noé, que está sendo representado pelo 7x1 Já que a única coisa que ele fez na Caia é ganhar a Copa do Mundo E uma Champions, né? Ok, aqui estamos O jogador que dizem que não é um humano Porque é um Ninhando de Bonsai, quer dizer um hobbit Ele passou um ano em branco em títulos Mas ele também não fez muitos gols Porque esteve machucado Agora vamos ao Cristiano Penaldo 7 Ele está aqui por ter feito muitos gols de pênaltis E ter ganhado a Champions League com um gol de Sérgio Amos aos 93 minutos Quando o Real Madrid está perdendo Agora vamos ver O ganhador da bola de ola 2014 É Cristiano Penaldo 7 Pode levantar Você ganhou Sou muito bom Aqui está teu prêmio Bom Muito obrigado O que se dane Sim Nossa Senhora Ok pessoal Obrigado por ter visto este episódio Onde a gente estava só fazendo uma paródia da bola de ouro Aqui tem Rafa do Que iam ser Fazendo um Continua no papel Também um convidado especial foi O Tablet E o meu bonequinho Pessoal A gente tem muitos convidados especiais Para a bola de ouro Vamos nos ver no próximo canal Da Da